Hoje a hidrolite é a maior indústria de órteses do Brasil, mas você sabe como tudo isso iniciou? Vamos voltar à ideia de 1986, quando o senhor Gilberto Borges, apaixonado pelo surf, pensou em produzir pranchas de bodyboard e raquetes de frescobol em Garopaba, Santa Catarina. Em 1987, junto a sua esposa Sandra Borges, seguiram o desejo de empreender e iniciaram a produção dos produtos nos fundos da casa. Foi em 1989 que, inspirado no reflexo da luz das ondas cristalinas e na leveza das águas, surgiu o nome Hidrolite. De 1990 a 2000, a empresa foi da primeira caixa personalizada ao primeiro prédio construído no Parque Industrial, até a primeira viagem internacional para a pesquisa de mercado. Nossos clientes foram mudando de surfshops para lojas esportivas e academias. E para acompanhar as novas demandas, iniciou a produção em neoprene, com luvas de musculação, que estão em nosso mix até hoje. A pedido do mercado, por confiar na qualidade do trabalho da Hidrolite, a empresa se especializou em produtos ortopédicos e acessórios esportivos, com tecnologia de ponta e materiais de alto padrão. No auge da crise de 2008, a empresa decidiu investir em automação, visitando feiras europeias e trazendo novas tecnologias em maquinário e matérias-primas. Com isso, não apenas a empresa cresceu exponencialmente, como todo o quadro de colaboradores. Em seguida, realizamos a nossa primeira importação de matéria-prima. De 2010 a 2019, a Hidrolite construiu mais um prédio, com escritório administrativo, nova produção com 55 colaboradores, almoxarifado, corte e produção. Conquistou a AFI, a Autorização de Funcionamento de Empresa pela Anvisa. Participou pela primeira vez na Feira Hospitalar, a 24ª edição da feira e fórum em São Paulo, a feira mais importante do segmento no Brasil. E logo em seguida, mais um prédio foi construído, totalizando três prédios no Parque Industrial de Garopaba. Com essa demanda, identificou-se que a expansão física precisava continuar. E enquanto procurávamos um terreno grande o suficiente para comportar o novo parque industrial, alugamos um centro de distribuição de 2.500 metros quadrados, em Palhoça, Santa Catarina. Recebemos a primeira concessão do selo ouro a BVTex, Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que é renovada anualmente. Ou seja, nossa produção garante a dignidade e combate ao trabalho escravo e infantil e a garantia de condições de trabalho digno. Em 2020 e 2021, iniciou a reestruturação dos aspectos administrativos e mudamos de empresa limitada para SA, o que trouxe muito mais valor para a Hidrolite, com o objetivo de consolidar a expansão nacional e internacional. Hoje, é marca registrada em mais de 28 países da Europa, 9 países da América Latina, bem como nos Estados Unidos e Canadá. Continuamos a expansão, iniciamos a construção do novo parque industrial em Paulo Lopes, Santa Catarina, em um amplo terreno de 120 mil metros quadrados, sendo o primeiro prédio uma obra de 7.100 metros quadrados. E chegamos ao hoje. Recebemos a certificação ISO 9001-15, inauguramos o Global Business Center Hidrolite em São Paulo, no coração da América Latina. Contamos com mais de 400 colaboradores e colegas, mais de 360 produtos, sendo a marca mais protegida do Brasil no segmento e a maior autoridade em ortopedia em âmbito nacional. Somos o maior market share do Brasil, e não havendo mais como expandir nacionalmente, reforçamos nossas operações internacionais com a Amazon USA e com os principais países latino-americanos. Acreditamos que estamos no mundo para fazer a diferença. Outro elemento essencial em nossa história foram os projetos sociais que até hoje fazemos questão de estarmos inseridos, como o Natal em Movimento, o Outubro Rosa, apoio às escolinhas de incentivo ao esporte, auxílio a hospitais e eventos de saúde. A Hidrolite foca na evolução constante, não apenas de seus produtos, mas de seus processos e de sua equipe, para levar o melhor para o consumidor final e para que toda a cadeia corporativa envolvida possa lucrar de forma justa. O movimento e o cuidado fazem parte da nossa história, da nossa base, e por isso queremos garantir a todos bem-estar, prevenção e tratamento para uma vida com qualidade e constante movimento. Você foi feito para se movimentar, nós para cuidarmos disso. Hidrolite. Excelência para uma vida melhor.